Nossa equipe foi até Penalva, também conhecida como a Princesa dos Lagos. A cidade faz parte da Baixada Maranhense e é um município brasileiro do estado do Maranhão com uma população estimada em aproximadamente 40 mil habitantes. Mas nosso objetivo está na zona rural e para isso seguimos em direção ao povoado Caju. Não demora muito e o veículo da produção atola na estrada de terra batida e para tirar, só um trator. Paulinha, depois de enfrentar algumas dificuldades, chegamos ao povoado Caju, localizado aqui no município de Penalva. E é daqui que nós vamos partir até o povoado São José para contar uma história de uma jovem garota que mesmo com dificuldades, ela encontrou nos estudos uma forma de superar aquilo que ela vive hoje aqui no município. E agora nós estamos seguindo para a nossa embarcação de onde vamos partir. E essa aventura, toda essa história, você vai acompanhar agora aí no palco do Algo Mais. Nossa equipe parte embarcada e enquanto estávamos saindo do povoado Caju, nossa personagem se dirigia à escola municipal e, para isso, ela utiliza todos os dias uma canoa e a coragem para enfrentar esse desafio em prol dos seus estudos. Carol, até lá, né? Até lá, no colégio. E no momento em que Carol seguia seu caminho dependendo exclusivamente da força dos seus braços, nossa equipe seguia embarcada em meio a um cenário natural, de caminhos quase fechados pela mata e planícies alagadas que formam um belo espelho d'água. Com a chegada das chuvas, o que era campo se torna lago. E é nesse período que chegam as dificuldades para quem mora aqui nessas comunidades. E é essa história que nós vamos contar hoje, da jovem Carol, que precisa utilizar canoas como essa para chegar à escola onde estuda. A rotina de Carol é sofrida e ela ainda passa na casa de cada coleguinha para oferecer carona aos amigos para não deixarem de estudar. E durante sua ida para a escola, nós vamos vivendo como vivem as pessoas que moram nessa região e enfrentando as dificuldades que cada cidadão enfrenta. Olha, uma das dificuldades que a gente encontra, às vezes, é com o Mururu Alto, ou o Aguapé, como é conhecido. Ele dificulta o tráfego aqui das embarcações. As nossas duas embarcações ficaram presas no Aguapé. Ao mesmo tempo que resolvemos nosso problema, Carol e os amiguinhos vão chegando à unidade escolar São José, um colégio que, segundo os moradores, saiu de uma estrutura de alvenaria para funcionar apenas em um compartimento de uma casa que é alugada. Suspensa sobre o alagado e de palha de babassu, símbolo da humildade e pobreza da região. A escola possui dez alunos misturados da primeira e quinta série, que só voltou a lecionar no último dia 27 de março. Durante a aula da nossa personagem, vamos chegando ao povoado São José. E aqui, já podemos perceber o quanto a comunidade é humilde. Paulinho, nós chegamos aqui no povoado São José. Essa é a casa da nossa personagem de hoje. A família dela já está nos aguardando. Eu vou pedir aqui para o nosso guia, para encostar um pouco a canoa aqui, para eu poder subir na casa, para a gente mostrar para você o modo de vida de como essas pessoas aqui de Penalva vivem nesse período da cheia dos lagos. Eu vou tentar descer aqui. Vou entrar na casa para você ver de perto toda essa história. Olha, Paulinho, eu vou primeiro aqui tirar o colete, já que nós chegamos ao nosso destino. Vou deixar na embarcação e vou subir. Aqui, a gente já nota aqui uma certa dificuldade, né? A casa é bem simples. Possui apenas quatro cômodos para passar o dia. Não há área de lazer, afinal, em tempos de lagos cheios, só é possível ficar dentro da casa. É mais seguro. Fazer a comida aqui só no fogão de barro. Animais ficam dentro da casa, dividindo o espaço com os moradores. E é essa a condição de quem vive nessa região nesse período. Depois de alguns minutos navegando, chegamos ao povoado São José. Já estou aqui com o pai da Carol, seu Tônico Trim, dona Rosa Ejane, a mãe de Carol. Você é pescador? Sou pescador. Como é que eu preparo de vocês quando as chuvas começam a cair nessa região? É meio difícil. A gente não tem um equipamento, tem aqui zona canoinha, não tem um colete. Tá certo. Eu vou conversar aqui com a dona Rosa Ejane, que é a mãe de Carol. É um período difícil que vocês enfrentam aqui? É um período difícil que a gente enfrenta aqui. E quando não tem chuva, como é que vocês vivem aqui? Fica mais difícil quando não tem a chuva. Então, de qualquer forma, com chuva, lagos cheios, ou sem chuva, com os campos abertos, é difícil do mesmo jeito? Do mesmo jeito, é difícil. Agora vamos falar um pouco da Carol. Ela é uma menina jovem, ela estuda, ela se dedica, como é que é isso? Ela se dedica, ela quer ser uma professora. Taina Carolina Mendonça Coutrin, sete anos, cursando a segunda série. É só mais uma criança da Baixada Maranhense que, para estudar, tem que enfrentar desafios, como o de usar a força do próprio braço para remar. Além dos perigos de quem navega nessas canoas primitivas pelos lagos da região. Mas é a força de vontade que faz com que essa jovem supere esses desafios. Para que um dia, ela possa realizar seu sonho, o de ser professora. A senhora estudou? Estudei. Frequentou a Texel? Até o oitavo. Vou perguntar aqui para o pai, o seu Tony. O senhor teve essa oportunidade de ir à escola? Tive. Frequentou a Texel também? Tec. Como é que você encara essa reação da Carol de querer estudar, de querer ser alguém na vida, de querer ser uma professora para poder ensinar os outros? A gente tem que fazer de tudo, dos esforços que a gente pode fazer por ela, para ver se ela chega até onde ela está querendo chegar. Ela está querendo ser uma professora. Vamos ver o sonho dela. Está valendo a pena ela ir à escola hoje? Está valendo. E as dificuldades que ela enfrenta para ir até a escola, como é que é? Não é perigoso? Como é que é essa vida, esse cotidiano de vocês? Ela vai, a gente leva, ela vai só, na canoa. Ela sabe nadar, sabe remar. Não é perigoso? É perigoso, mas a gente está olhando ela toda hora aqui, porque a gente chega lá onde ela. Não tem aqui, por exemplo, uma embarcação escolar que passasse, pegasse as crianças e levasse até a escola? Isso não existe aqui? Aqui não existe, não. No meio da entrevista, a Carol chega da escola. Então é hora de conversar com a nossa personagem do quadro Superação, que mesmo diante das dificuldades apresentadas aqui, ainda tem um sonho. Pronto, Pauline, essa é a nossa jovem personagem, a Carol. Ela que tem quantos aninhos? Sete. Ela tem sete aninhos, não é muito de conversar, mas ela tem um sonho, ela quer ser professora, não é isso? É. Como é que você chegou a essa decisão de querer ser professora? O que te motivou, Carol? Quero estudar. Você gosta de estudar? Me fala dos seus coleguinhas lá do colégio, como é que é lá na escola, como é que é estudar com eles? É bom. Eu vou estudar com eles. Todos são estudiosos como você? Sim. Você gosta de estudar? Gosto. E a tia, como é que é a tia? Ela te ensina direitinho? Sim. E qual é a matéria principal que você gosta? Matemática. É, e por quê? Porque ler. Me conta o que mais você gosta de fazer na escola. Se inscrever e ler. Tá certo, Paulinha. Essa foi a nossa conversa com a nossa personagem aqui na Baixada Maranhense, mais precisamente aqui no município de Penalva. Essa é a jovem Carol. Ela, como tantas outras crianças, vive essa dificuldade aqui no período das chuvas, quando os campos da Baixada Maranhense se tornam lagos. Então, há essa dificuldade, há na locomoção. Não existe aqui nenhum transporte escolar, uma embarcação escolar. Então, fica aqui o nosso apelo às autoridades competentes para que consigam dar uma dignidade melhor a esse que é o nosso futuro, né? As crianças são o nosso futuro. Então, a gente vai ficando por aqui. Vou deixando o meu abraço ao seu Tony, que continua incentivando essa jovem garota aí nos estudos. Dona Rosejane, a mãe, muito obrigado. Obrigado, Carolzine, esse amor de pessoa que é essa criança, que ela se torne aí o futuro do nosso grande Maranhão. E, Paulinha, eu vou deixando com você aí no estúdio e ficando por aqui, curtindo um pouco de Penalva na Baixada Maranhense, essa região de alagados e espetacular que lembra o Pantanal Mato Grossense, mas que, na verdade, faz parte aqui do nosso grande Maranhão. E, Paulinha, eu vou deixando com você aí no estúdio e ficando por aqui 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 no estúdio. Obrigado.